Música Tá no ar, Furacão 2000 House, a partir de agora pra vocês Vamos a sair, Furacão 2000 Música Quer dançar, quer dançar, o tigão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigão vai te ensinar Eu vou passar o terão na mão Assim, assim, vou passar o terão Assim, assim, vou passar a brilha, a brilha, a rapiola Só as cachorras As preparadas As pombas urnas O carimbo E a alma a você, eu sei que não tem Fizeram a teste, eu vou passar E até hoje eu lembro de ti Carimbo sonho que o dia você vem Mas eu só quero ser feliz, 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 feliz Hoje eu nasci, vem, e poder me orgulhar Opa, 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 opa Era só mais um ciúma que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um ciúma que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era um domingo de sol Ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu o beijo das crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um ciúma que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era trabalhador, pegava o trem montado Tinha boa vizinhança Considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era funkeiro Funk não é motivo É uma necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo dizia que nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ retorna Vai! Na soma de um ciúma que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É um domingo de novo! Ele era só mais um ciúma que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família E a mãe crescia, e ele se preparava É pra curtir o seu pai de quem suas veias rolava Foi com a melhor família, o fênis que comprou sua dor E bem antes da hora ele já estava arrumado Se reuniu com a galera, pegou o bande lotado Os seus olhos brilhavam, ele estava animado Sua alegria era tanta, o ventinho a chegar Foi o primeiro a descer, e por alguns foi saudável Mas naquela peixe esquina, jeito apareceu Com a cara amarrada, sua alma estava um breu Carregava o ferro, mas suas mãos Apertou o gatilho, dá qualquer explicação E o pobre do nosso amigo que foi pro baile de ti Hoje com sua família, ele não vai dormir Era só mais um silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Todo mundo de mim, nessa história se liga Porque tem muito amigo, que a estrela não brilha Porque tem muito amigo, vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido, quando eu fiquei de tomar Que era só mais um silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Valeu, Cardi